Tá sentindo a energia? Tá sentindo a energia? Tá sentindo a energia? para me ver já posso ver Eu tenho um desilog para o que você quiser então eu vou fazer um comentário para o meu canal e inscreva-se e me dá 1k e eu vou fazer por um 50 doigmas eu vou fazer as pessoas um comentário se inscreva-se e não me esqueça e você vai em comentários em comentários para o vídeo para o vídeo e você vai para hoje para muito e Obrigado por assistir